Ah é, vou aproveitar esse momento que a gente tá conversando, deixa eu perguntar. Vocês estão gostando do horário que eu estou fazendo de stream? Vocês preferem tipo de manhã ou depois do almoço, igual eu tô abrindo, ou vocês preferem a noite? Eu não gosto de fazer stream até muito tarde. Eu gosto de fazer stream depois do almoço até umas 9 horas da noite. Que é o horário da janta ali, eu gosto de comer alguma coisa. Eu também gosto de assistir stream de pessoas. Vocês falam, ah, duvido que o ex assiste stream. Não, eu adoro assistir stream, por exemplo, do P-Jack. Eu assisto stream dele, do Yoda, do Jux. Beleza então, eles estão achando tranquilo esse horário. Mano, 19 minutos de Q. Mano, que que é isso né, vou perguntar pro robô aqui. Robô, não quer dar requie? Eu acho que bugou né, 19 minutos, 20 minutos. Ó, 20 minutos, 20 minutos para jogar. É o Q, é o Q. Pesa sua barba, cresce? Cresce, vou mostrar agora. Vocês querem ver o meu bigodinho? Ó, tá vendo? Minha barba cresce também. Pegaram essa mira primeiro. Eita porra, agora vai fazer. Vou de 7. Ai, tá bonito o 7. Ai, ó o robô, quer ir desarracan. Já senti, senti que o robô queria ir desarracan. Eu acho que eles tem um heal ainda, mano. Nossa, dei muito dano, véi. Nice! Boa time, bem jogado isso aqui. Muito bem jogado esse dive. O cara é bando, peraí, cancela esse B aí, começa outro. Parricada aqui. Ué, nem tinha gastado mana nem vida, filho. Eu tenho Ignite ainda. O robô virou, desceu o Teddy Brinks. Ele entrou no lugar do TT já, gente. Pensei que eu já sabia. TT top de Warwick. Não viu que TT tá jogando top? É. Pô, seu microfone tá meio que cortando o robô. Tá cortando a sensibilidade, pô. Tá melhor? Agora tá. Eu tenho medo de ouvir meu teclado, tá ligado? Que isso? Ele tem dash, esse champion? Eu não sabia que esse champion tinha dash, não. Porrada, porrada. Sentando, não tenho range. 4 segundos pra puxada, véi. Mas, caralho, esse champion? Boa, linda, Robson. Acho que Zai Hakan, o pai entende, viu? Isso aqui, o que eu carreguei o baiano nesse daqui, tu não bebeu de água. Pô, você não mata não, velho. Que? Que? Brau. Boa, linda, moleque. Ah, relaxa que Zai Hakan, eu entendo, viu? Ai, morreu então. Puxa o wave, puxa o wave. Você já tá morto, só puxa o wave. Você tá querer fazer história? Eu acho que não tem história pra você. Acho que é só puxar o wave, mano. Pegou o level 6. Eu. Nossa! Atenção, tudo lixo! Veio 5 na próxima! Sabia já que você ia gritar e eu tirei o fone. Porque eu sou muito inteligente. Tô aí, tô aí, tô aí. Me dá pé, me dá pé. Ah, esse champion, cara. Vou te curar, vou te curar. Meu Deus, ela bloqueou o meu E! Ela bloqueou o meu E! O W é tipo a wall de aço de todos os lados, velho. Ah, verdade. Mano, ali... Ai, velho. W? Dá pra fazer história. Tem, tem, tem. Tô na frente. Vou dar o E, vou dar o E. Ai. Morri no W da Zoe, velho. Que roleplay, mano. Ah, eu não queria ter morrido agora, velho. Mas por que tanta gente, assim? Eu gritei pra ele mandar o 5 e eles mandaram, né? Fazer o quê? Flash do mid, mano. Tá, essa mira tá sem flash agora. Ah, o Kayu tá afidado, mano. Ele é duo do mid, pô, eu acho. Eu acho que o cara é mono Zed. Eles vão duo e daí baniram o Zed do cara. E aí, acabou lá. Vamos puxar hard. Mano, o foda é que ela tem dash, né? Ela dá a dash quando ela quiser, tipo Lucian. É, tipo, ela dá dash no campeão. Tipo, ela pode dar dash em aliado inimigo. Tipo Kiana? Ela matar alguém. É, tipo Kiana e se ela matar alguém, ela reseta o dash. Ah, calma. Manda aquele parabéns que só você sabe mandar para a minha amiga Nicole Louise. Se puder pedir pro roubo, mandar TBM igual a... Kayu! 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 Então já seria um combo. A Zoe tá atrás da gente, mano. Ah, velho. Tá morto. Não vou nem, velho. Não vai. Eu tenho ult agora, hein? Você tem ult? Tenho, 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 tenho. Vou pegar matando esses caras já. Mano, o osso é... Tipo, quando eu puxo as penas, ele cancela meu dano, porque ele tem a wall de aço em área. Parece ser legal, champion. Queria pegar a plate ali, ó. Ó. Tá ali de novo, a Lilia. Ela tá low, ela tá me capa, gente. Não, mas 3 ou 2? Ah, o Yumi vai curar, pô. Pira nesse cara aí. Meu Deus, você errou? Não. Só que ele e o Toa. Vou fazer o que, ó. Eu falei que a Yumi ia curar, pô. Ai, mano, que bagulho chato, velho. Tá suave, tá suave. Ah, o osso, não? Tá complicado. Mas o KO tá muito forte. Ele tá matando todo mundo, fazendo os objetivos. Ai, o KO morreu. Morreu não, mano. Que útil. Ai. Ah, velho, o cara... Morreu? Morreu. Morreu. Nossa, eu não tava esperando isso, não, mano. Pô, esse champion parece ser forte, mano. Eu espero pra... É, champion novo da RIP, né? É, champion novo. Você acha que vai ser fraco? Ó, o último ADK que eles fizeram era o Aphelis, tá? Só pra te lembrar. Verdade, mano. E sofreu oito nerfs seguidos. Seguidos. Pra galera falar de jogar com ele. Oito, oito. Só um cinco não tava bom ainda, né? Mano, o osso é que ela é, tipo... Acho que esse negócio é counter-design hack-up. Porque, tipo, ela dá wall do Yasin no meu E, tá ligado? A gente não dá E-K, não? Acho que não, né? Mano, se ele errar o tempo, dá wall da... Mas se não, não, tá ligado? Ele tá errando todos os tempos da wall. Ele acertou um só. Mas... Tu sabe. Vou tirar a pink deles aqui, ó. Vou ficar aqui pra pegar o pézinho no E. Ah, a Evelyn tá aqui, pô. Ah, lá. Mano, que bonecão, velho. Nossa, ele quase te matou também? Não, tinha a ult. Tu viu? Muito dano, velho. Não, ela bloqueou o meu E de novo, mano. Mas olha o tamanho dessa Evelyn. K, é carry. Ó, flash e Lilia, mid. Morreu lá os dois. Nossa, o K jogou bem, mid. Ah, velho. O Lili é muito forte. Ai, você tankou isso, velho. Ok. Meu Deus. Tanca aí, eu tenho o Hew. Vai Z, vai Z. Passa. O Ione também tá de roll ali, velho. É, não morre não. Eita. Não morre não, só sai andando. E aí vai lá e estoura o cara, mano. Ah, tá. É um shot. Mas aí o Ione é o... Eu. Aí ficou... Eu e o DJ, senão... Também, né, mano? Ó aqui, roubou, roubou, roubou. Peraí, peraí, peraí. Ah, não vai acontecer nada aqui. A Zoe me viu. Chegando. Nossa, acho que a gente perde isso aqui, velho. Dá pra gente correr? Meu Deus, eu vim aqui tomar Slip só, cara. Nossa, estourei a Zoe. Muito mais bad, muito mais bad. A gente não mata essa Lilian, não, mano. Ela tá com 2k de vida já. Não, acho que mata, mas não rápido, tá ligado? Ela tá muito forte. É uma... Pensei que a gente mataria assim. É uma famosa, né? É uma famosa pegadinha, né? O time tá bem fraco. Tá ok. O Kay tá giga, eu tô forte. Nossa senhora, o Kay é muito bom com esse negócio, velho. Nossa, aí, ó. O cara jogou bem, pelo menos, Ione. Mano, tem rib isso aqui, não? Tem ult? Não, não tem. Tirei a Banshee. Peguei? Não, não, não. Só a cabeçada. Que isso? Olha a Irelia aqui, mano. Que isso? Matemar? Meu Deus. Oba. Já riu, flash, tudo? Pega onde dá tela azul na mate, mano. Tô ligado. Foi isso que aconteceu, velho. Olha o flashzinho. Que flashinho dele, velho. Vamos no blue dos caras? Podemos, podemos. Não tem ult, tá? É ult e flash. É, mas tem que usar, né? Eita. Uma cortesia essa. É o Yasuo 2. Eita. Eita, Yasuo 2.0? Eita, mas o Enel. Que que é o Enel, mano? É o cara, velho. Nico do cara, pô. Pegaram aí esse. Ah, garoto. A gente não mata. Tô sem ult, tô sem ult. Meu Deus. Mata, boa. Mata, mata. O cara cai... Eita, boa. O cara cai até a gente. Vira aqui, vira aqui. Ou não? Tô, 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 tô. Ah, mano. O cara... Mas não tem como acertar o cara, velho. O cara é tipo o Barry Allen. Conheço o Barry Allen? Me ajuda aí, tá? Meu Deus. Ai, velho. Tempo atrás até. Lado errado, lado errado. Que rola é esse? O cara levou a T3? Caramba, velho. Nossa, ela vai matar o Dias ainda. Boa, boa. Nossa, só agradece que o Kay acertou, mano. Esse cara não vai dar face check aqui, não? Será? Talvez. Ó. Esse cara morre? Morre, pô. Todo mundo morre, velho. E não é de rir. É de rir mesmo. Foi de rir, foi de rir. Ah, mano. Sei lá que isso, velho. Foi de rir, foi de rir. Porque o cara tá bem zão de vida ali ainda. Vou ter que fazer um corta-cura. Ninguém fez ainda, velho. Nossa, a Irelia tá 16, velho. É, então. Falei, Irelia com o Yumi. É impossível ganhar, velho. Tô forte, velho. Dá pra ganhar isso aqui. Vai ser muito difícil, vai dar. Meu cacete, mano. O que é isso? Matou, velho. Não sei nem como. Eu também não. Mas matou. Ele tá do meu lado, o cara morreu lá na base, pô. TP, 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 TP. Deixa a arma, deixa a arma. Cara, morre. Eu tô morto aqui, velho. Boa, boa. W em dois, W em dois. Nossa, mano. Que que é isso, velho? Ah, ele vai fuzilar geral. Morri por net. Não, morri não, morri. Ah, mano, não é possível, cara. Tá bom, tá bom. Proje só, proje só. Ai, se eu não morrer a GG, Eza. Não, vai nada não, sai fora. Ainda tem hoje, ainda tem hoje. Ai, 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 ai. Dá pra dar GG? Nossa, eu tô sem ult. É só de esse. Nossa, eu não tomar pouca... Eita, nossa! Matou? Boa, boa, boa. Tá ótimo, tá ótimo. GG. Ai, tomei ignite! Jogão, jogão. GGzão, GGzão. Nossa, jogo pegado esse, né? Esse foi pegado. Ai, jogo difícil esse, velho. Ai, coisa linda. Tchau, tchau, tchau.